jamais se desespere em meio das sombras e aflições da sua vida pois nas nuvens negras é que cai a chuva mais limpa e fecunda a terra meus amados, Jesus diz em João 16, 33 no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo quando Jesus estava morrendo ali na cruz, as pessoas choravam e desesperavam por todos os lados, observe bem, a morte estava vencendo e Jesus morre, fica três dias ali naquela sepultura meus amados, e como os seus discípulos puderam experimentar essa questão de ser abandonado, de ver o império da morte mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, ele levantou dentro dos mortos meu amado, comece a pensar em tantas aflições que você está vivendo e olhe para o céu, olhe para as nuvens negras ao de trevas, mas dali saiu a linda chuva para regar a terra e dar o nosso maravilhoso alimento este é o cuidado que Deus tem para as nossas vidas por mais que você se sinta derrotado por doenças, por enfermidades, pela morte mas busque a esperança em Jesus Jesus declara em outro texto que ele, a ressurreição e a vida aquele que crê nele, ainda que estiver morto viverá busque a cada dia mais a presença de Deus na sua vida que as aflições dessa vida possam servir para você encontrar com Deus para você viver na presença de Deus e entendendo que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer creia nas promessas de Deus na sua vida que Deus o abençoe pr.danilo.nunes o seu amigo de todas as horas se gostar desse vídeo compartilhe com seus amigos não esqueça de dar o seu like comentar e se inscrever Deus o abençoe não esqueça de dar o seu like 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 não esqueça de dar o seu like